E aqui vem o levantamento de Bruyne, primeiro pau! GOOOOOOOL! Muitas pessoas já estão melhorando sua gameplay graças ao FIFA Escola. Dá uma conferidinha aí nos dois primeiros links na descrição se tu quiser aprimorar teu jogo. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje pra gente falar da narração em FIFA 19. Temos um grande rumor que pode ser o André Renin que vai narrar aí o FIFA 19. Ele tava lá no Esporte Interativo e perguntaram pra ele, falaram que ele poderia narrar essas coisas de videogame. Quem que poderia ser o parceiro dele? E ele falou o Ale Oliveira. Lógico pessoal, se trata apenas de um rumor, não tem nada confirmado ainda, tá? Isso é apenas mais um rumor de internet. Mas, vamos explicar a situação, o que nós temos de concreto, tá? A última vez que nós ouviremos a narração do Thiago e do Caio vai ser no FIFA 2018 World Cup. A DLC que chega pra gente aí da nova geração PC e Nintendo Switch. Nessa DLC foram adicionadas mais de 2.500 linhas de áudio. Vai ser a última vez que nós veremos o Thiago e o Caio narrando, porque simplesmente encerrou o contrato deles. Tá, e agora, como é que vai ficar a narração do FIFA? Pois é, é uma incógnita. Nós não sabemos se a EA se programou muito bem, se a EA contratou o André Renin e o outro comentarista há muito tempo atrás. Alguns longos meses, eles tiveram bastante tempo pra poder botar muitas linhas de áudio para o FIFA 19. Bacana, excelente. Mas, eu não sou tão otimista assim. Eu acho que o contrato com o Thiago e com o Caio se encerrou. E, quem sabe, o FIFA 19 venha sem narração brasileira. Eu também não tô muito, vamos dizer assim, com certeza disso, porque o FIFA vende pra caramba aqui na América do Sul e no Brasil. Uma narração brasileira, eu acho que seria indispensável. O Thiago e o Caio, embora muita gente não curta, muita gente prefira os narradores da vida real, é uma narração irreverente e é uma narração boa. É uma narração que a gente é transportado pra dentro daquela partida, é cada circunstância, tem uma linha de áudio específica. Na maioria das vezes, lógico, não é perfeita, mas é muito boa. E é uma narração irreverente, o que eu gosto bastante. Mas eu também prefiro narrações irreverentes de narradores, mesmo de futebol, não de apresentadores, como é o caso do Thiago Leifert. Embora, eu acho que o Thiago é um excelente comunicador, mas no quesito aí pra narrar, eu acho que falta mesmo uma pegada de um narrador real. Então, fica aqui a incógnita. O contrato deles acabou, FIFA 19, teremos um novo narrador, ou quem sabe a EA vai só manter as linhas de áudio do Thiago e do Caio, pra gente não ficar sem narração, ou teremos um novo narrador? Eu jogo essa pergunta aí pra vocês. Vocês acham que a EA Sport se programou pra colocar o André Hennin, ou outro narrador, já se programou, já fez todas escondidas, sem ninguém ficar sabendo, pra conseguir inserir milhares de linhas de áudio, ou ela não se programou, nós não teremos uma narração BR no FIFA 18, ou teremos a mesma narração do Thiago e do Caio, a EA só vai seguir usando a narração deles, sem colocar nenhuma novidade. Diga-me o que vocês pensam a respeito. Eu tô muito ansioso pra saber qual vai ser a narração. Gostaria muito que fosse o André Hennin. Ele é um cara que coloca a alma na narração, né? Ele dá uma vida pro jogo ali, bem bacana, que eu acho que tá faltando no FIFA. O Thiago e o Caio, eles dão uma zoada, eles têm um estilo bem mais despojado de narração, que eu acho também muito interessante, mas a do André eu gostaria muito mais de ver, até porque a chance da gente ter uma Champions League no FIFA 19 é muito grande. Uma Champions League no FIFA 19, narrada pelo André Hennin, eu acho que é uma combinação perfeita. Digo aí, o que vocês pensam a respeito, eu gostaria muito que fosse a do André Hennin, mas nós temos alguns poréns. Se for o André Hennin e outro comentarista, eles teriam bem menos linhas de áudio do que o Thiago e o Caio, porque o Caio Ribeiro e o Thiago Leifertão há quanto tempo narrando o FIFA, né? A gente sabe que eles estão há muitos anos narrando e inserindo linhas de áudio. A EA sempre renova, sempre coloca novas e já usa as antigas. Então a EA tem uma base muito grande de áudio pra narração BR do Thiago e do Caio. Então, como que seria essa questão, né? Deixo aí a dúvida pra vocês, pra mais conteúdo e pra mais confirmações que forem saindo de FIFA 19, se inscreve no canal. Tamo junto!